Primeiramente, parabéns de novo por essa convocação à seleção olímpica para os Jogos de Tóquio. No dia 8 você se apresenta juntamente ao restante dos convocados. Queria que você falasse sobre esta convocação em si, Claudinho, o que ela representa para você, para a cidade acaba representando muito, porque desde 2019, e como eu te disse, lembro lá em 2019, numa entrevista, a gente já falava sobre uma expectativa da sua convocação para a seleção brasileira, e ela se concretiza agora em 2021, o quanto é importante para você, para a sua família, para a consolidação da sua carreira, você que em 2016 jogou aqui no Bragantino, e depois acabou rodando, rodando, até voltar com a Red Bull. Então, parabéns pela convocação e queria que você falasse um pouco sobre isso. Boa tarde, Diego. Boa tarde, Eberson, a todos os ouvintes. Primeiramente, quero agradecer a Deus pela oportunidade, pela saúde de eu estar fazendo o que eu amo. Agradecer a minha família por todo o apoio, por toda a torcida de sempre, por estarem do meu lado em todos os momentos. É um momento de muita alegria, fico muito honrado em poder estar representando o nosso país, em poder estar representando o Red Bull Bragantino, os meus companheiros, que também, se não fossem eles, eu não estaria vivendo esse momento, então, tenho que agradecer a todos os meus companheiros, a todo mundo aqui que trabalha no Red Bull Bragantino, que faz parte disso. Um momento muito, muito diferente, a ficha não caiu ainda, mas é um momento muito feliz que eu estou vivendo, e espero que continue assim. Claudinho, boa tarde, eu sou Sérgio Louredo, Nova Norte FM, Futebol Total. Parabéns, tá? Primeiro, antes de mais nada, porque que alegria em saber que você vai estar vincendo a camisa brasileira em busca, novamente, de uma medalha, uma medalha de ouro, que a gente fica na torcida. O Bragantino, que já teve jogadores na seleção na década de 90, tem você agora como representante do clube, acho que isso é legal demais. e queria que você falasse, você falou do sentimento, de toda essa emoção, quando voltar no passado, você vê aquele Claudinho, né, começando, a última semana você vivendo a realidade que era estar lá na Sérvia com esse grupo também. O que representa tudo isso? Qual a dimensão? E daí para o Claudinho, que esteve na seleção, e que vai ter ainda alguns jogos com a camisa do Red Bull Bragantino, você vai dar mais ainda nesses jogos do Braga no Brasileirão, como que vai ser? E é claro que você está, acho que, ansioso em poder viajar, chegar em Tóquio e vestir a amarelinha. Então, parabéns, tá bom, Claudinho? Boa tarde, Loredo, obrigado pela pergunta. Como eu disse, é um momento muito feliz, muito diferente na minha carreira. Eu que, uns dois anos e meio atrás, estava desacreditado, esse sonho tinha morrido um pouco dentro de mim, porque não estava vivendo um bom momento no futebol, então, você acaba desacreditando um pouco das coisas. Mas, como eu falei, Deus em primeiro lugar me deu força, minha família também, minha mãe sempre ali do meu lado me apoiando, me dando forças. Fico muito feliz de estar realizando esse sonho, não só meu, mas da minha família. E, com certeza, esses últimos jogos, antes de se apresentar na seleção, eu vou dar o meu melhor, como eu sempre fiz. Vou ajudar a minha equipe da melhor forma possível para sair vitorioso em todos os jogos. Claudinho, Bruno Crespo, Rádio Alphamix, parabéns pela convocação aí. Você está realizando um sonho em disputar uma Olimpíada. Próximo sonho agora é voltar com a medalha de ouro e, quem sabe, disputar uma Copa do Mundo aí, fazer uma grande Olimpíada. O Tite convocar você para a Copa do Mundo de 2022. E, se você me permite, o quanto é importante o técnico Maurício Barbieri nessa sua carreira aí, ele que chegou e deu a faixa de capitão e você está voando na mão dele, ganhou vários prêmios no Campeonato Brasileiro da temporada passada. Parabéns, viu, Claudinho? Valeu, Crespo. Obrigado. Cara, falando do Maurício, primeiramente, só tenho que agradecer, como já agradeci aqui aos meus companheiros, mas também agradecer a toda a comissão, todo o staff. O Maurício, principalmente, por estar ali me dando total confiança, sendo um jogador importante, uma peça-chave na formação tática dele ali. Então, fico muito feliz de ser esse cara de confiança dele, um cara que, quando chegou, ele e a comissão me deu total confiança para eu desenvolver o meu melhor. Então, espero estar podendo ajudar ele e continuar ajudando até onde eu puder. Agradecer muito, de verdade, pelas oportunidades que ele me deu. Rodrigo Seixas, Corrêa de Atibanha. Ah, e outra sobre a Copa do Mundo, né? Sim, é um sonho, também é um sonho. Tenho esse sonho comigo de ir lá na Olimpíada agora, defender esse Ouro Olímpico. Se Deus quiser, vamos fazer de tudo para ser campeão. E acabar, eu acho que, quando tem um destaque coletivo, o destaque individual acaba aparecendo. Então, espero que eu possa realizar esse meu sonho também, de, se Deus quiser, ir para uma Copa do Mundo. Agora sim, Rodrigo Seixas, Corrêa de Atibaia. Parabéns pela convocação. Eu queria que você comentasse sobre o seu encaixe no time, né? Você já fez dois jogos e foi bem nas duas partidas, conseguiu fazer boas jogadas, passas, teve algumas chances de gol. Eu queria que você fale sobre o que o Jardim pediu para você fazer e como tem sido essas duas partidas e agora a sequência que você vai ter com a Olimpíada. Boa tarde. Eu acho que eu fiz quase o mesmo papel que eu faço aqui no Red Bull Bragantino. O Jardim me deixou muito à vontade em campo, como eu costumo ficar aqui no Red Bull Bragantino. Então, foi bem fácil se adaptar ali também com grandes craques. Então, acho que mudou, acho que o que mais mudou ali foi o lado de jogar, que eu comecei a jogar pelo lado direito, mas também não diferencia em nada. Eu estou ali para ajudar da melhor forma possível. Se for para jogar aberto, se for para jogar pelo meio, se for para jogar em qualquer posição que ele acha que eu vou ajudar, eu estou ali para ajudar. Então, acho que é isso. Claudinho, é o Danilo do GE. Primeiro, parabéns pela convocação. O Brasil vai para as suas Olimpíadas com a missão de defender o Ouro Olímpico. Como que está isso lá dentro da seleção? Qual que é a conversa que o pessoal tem com vocês sobre isso? Como que você enxerga essa missão de defender o Ouro? Boa tarde. Olha, foi minha primeira convocação. Acabei ficando poucos dias assim. Acho que foram dez dias, se eu não me engano. Mas foram dez dias especiais para mim, na minha vida. A expectativa e a confiança é de ir fazer o nosso melhor, de ser campeão, sim. Eu acho que quem coloca a camisa da seleção tem que sempre pensar em ser campeão. Não pode pensar de outra maneira. Então, ali, todo mundo está confiante, todo mundo querendo ir para lá para ser campeão. E a minha vontade não é diferente. Claudinho, parabéns pela convocação. Angelito, da TV Bandeirantes. Pergunta é o seguinte. Todo mundo já falou aí da sua expectativa, de como você vai atuar aqui para frente. A pergunta é o seguinte por parte do torcedor de Bragança Paulista. Como é que está a cabeça do Claudinho nesse momento? Mesmo porque ainda você ainda terá três, quatro, cinco partidas pelo Bragantino antes de viajar. Como que o Claudinho vai conciliar essa euforia, ter a ansiedade de vestir já oficialmente a camisa da seleção brasileira e também agora ter os próximos compromissos. E o próximo é sábado contra o Flamengo. Boa tarde. Eu acho que a ansiedade fica mais fora do campo. Também, quando vai sair a convocação, eu estava bastante ansioso. Mas depois que sai a convocação, você vê que você está ali entre os 18, você vê que se concretizou o seu sonho. Você fica tranquilo. E o que eu mais quero é poder entrar em campo e ajudar o Red Bull Bragantino da melhor forma possível, como eu sempre fiz. E agora não vai ser diferente. Não é porque eu fui convocado que eu vou mudar de alguma maneira, alguma coisa assim. A ansiedade, como eu falei, era um pouquinho antes da convocação. Mas agora estou tranquilo. Graças a Deus concretizou a convocação. E vou entrar em campo para ajudar o Red Bull Bragantino da melhor forma possível. Claudinho ou Ana, do Bragantino em Pauta. Nós estamos ao vivo. Todo mundo falou aí da sua expectativa. A gente sabe que para ser um craque, além de foco e de treino, também é preciso esse apoio da família. E muita gente hoje, muita criança, se espelha no Claudinho. Então eu queria que você deixasse um recado para a criançada que gosta do Claudinho aí. O que fazer para chegar aonde você chegou? Boa tarde. Obrigado pela pergunta. Pergunta diferente. Olha, eu fico muito feliz de estar podendo ser visto como um espelho para as crianças. Já fui assim também. Já enxerguei meus ídolos assim como um espelho. eu queria ser eles. Eu acho que hoje em dia eu estou nesse papel. O que eu posso falar é para as crianças estudarem, escutar seus pais e não desistir dos seus sonhos. Porque quem pode realizar seus sonhos? A única pessoa no mundo que vai fazer acontecer é você. Claro, tendo fé em Deus e com a sua família do lado sempre. Então eu acho que é isso. É acreditar em Deus, ter fé, escutar sua família, seu pai, sua mãe, respeitar sempre e não desistir nunca. Claudinho, Eberson, mais uma vez, boa tarde para você. Parabéns pela convocação. Continuamos ao vivo aqui em 102 FM e também através das redes sociais. Parabenizar por essa convocação que eu acho que acima de tudo é fruto e reflexo do bom trabalho que você tem realizado. O que a gente notou nesses últimos dias foram que muitos clubes acabaram entendendo que não seria viável liberar alguns jogadores. Existe essa discussão na convocação do Pedro agora, o Flamengo dizendo que não vai liberar, o Pedro foi convocado. Mas aqui em nenhum momento a gente ouviu algo do Bragantino que o Bragantino não iria tomar uma medida nesse sentido. Eu queria que você falasse um pouco da sua relação com o Red Bull Bragantino, com a diretoria, como foi esse processo também desde que você foi convocado, a importância desse trabalho do clube. E queria te perguntar também se você chegou a conversar com o Cleiton, porque todos estavam na expectativa pelo processo todo de anos já, o Cleiton vindo sendo convocado e ele foi para os dois amistosos, mas não foi chamado pelo Jardim, se você teve a oportunidade de conversar com ele também. É um companheiro seu de clube. Boa tarde, Eberson. Acabei não tendo esse tempo de conversar com o Cleiton ainda, mas vou sim conversar com ele. Vou esperar para conversar pessoalmente, eu acho melhor do que falar para o telefone. Eu sou um pouco desse jeito, então vou estar ali para dar forças, porque é um cara também que estava esperando bastante, trabalhou duro para caramba para estar lá. foi quase todas as convocações dessa preparação. Infelizmente, ele acabou não indo nessa convocação agora, mas estou indo representar o Jardim Bragantino, representar ele também, que me deu muita força nessa minha primeira convocação lá na Sérvia. É um cara do bem, um cara que merece as coisas boas na vida dele. Em relação à diretoria, foi um... foi uma transição muito tranquila, eu acho que aceitaram aceitaram da melhor forma possível. Também eu acho que é bom para mim, mas também é bom para o clube ter um jogador na seleção olímpica. Eu acho que isso abre portas também para o clube, então foi bem tranquilo a conversa com o escuro, com todo o staff. sempre enxergaram com bons olhos essa minha liberação. Claudinho Louredo, novamente, e a minha questão é assim, a gente percebe do torcedor o carinho que tem por você, mas ao mesmo tempo já fica imaginando, pô, até quando? Até quando o Claudinho vai estar com a gente? Eu estou errado se disser que até a apresentação sua na seleção, e hoje o Branco falou o seguinte, a apresentação dia 1º de julho, CT do Palmeiras, na academia, mas que os jogadores que jogam no Brasil podem jogar nos seus clubes até o dia 8, quando vocês vão viajar para a Doha, no Catar, e depois no dia 15 para o Japão. Se eu afirmar que depois do dia 8, o Claudinho não vestirá mais a camisa do Red Bull Bragantino, e eu não sei onde você vai jogar, pode jogar no Real Madrid, no Barcelona, você tem futebol para jogar, onde você quiser, você que vai escolher. Mas você acha que eu estou me precipitando ou pós-Olimpíada com janela aberta e com o sonho do Claudinho? É isso mesmo, é esse o caminho, e é natural, você daí traçar novos rumos nessa sua carreira. Olha, Lourido, essa é uma afirmação sua, não tem nada concreto, pelo contrário, minha passagem está de ida e de volta para cá, tem um contrato aqui no Red Bull Bragantino até 2025, vou cumprir meu contrato até o momento certo que tiver que cumprir, quando as coisas acontecerem, vocês irão ficar sabendo, mas o que eu sei até agora é que eu vou e volto para cá, não tem nada, não tem nenhuma negociação, não tem nada fechado, então a minha ida e minha volta é aqui de Bragança. Fala Claudinho, Jorginho, Alphamix FM, beleza? Claudinho, é o seguinte, minha pergunta é, a galera de Bragança Paulista, o torcedor Bragantino, estava até eufórico na convocação do Tite para as eliminatórias, queria saber se você ficou decepcionado um pouco, como sendo artilheiro do campeonato da Série A, na Série B foi o destaque, na Série A foi o destaque, queria saber se você ficou decepcionado de não ir para as eliminatórias, ou já estava imaginando as Olimpíadas, e é o seguinte, eu queria saber lá atrás, em Campinas, quando você estava no RB Bragantino, ou desculpa, no RB Brasil, se você imaginava que ia chegar nesse patamar aí, e o quanto foi importante essa parceria da Red Bull com a cidade de Bragança, se ajudou você a chegar aí onde você chegou? Boa tarde, Jorginho, como eu falei, há uns dois anos e meio atrás, três anos, esse sonho tinha morrido um pouco dentro de mim, por eu não estar vivendo os meus melhores momentos dentro de campo, então você acaba se distanciando um pouco desses sonhos, mas graças a Deus, graças a minha família, eu consegui correr atrás, consegui realizar os meus sonhos, estou realizando cada vez mais, e agora estou conseguindo realizar mais um sonho muito importante na minha vida, na minha carreira, um sonho da minha família também, muito feliz por isso, foram três perguntas e uma, eu não lembro da primeira, a primeira foi o seguinte, se você ficou decepcionado da não convocação para eliminatórias do Tite? Não, cara, não, não fiquei decepcionado, claro, você, pelo destaque acabou tendo, desde a série B e confirmou na série A pelas premiações, você fica ali esperando um pouco a convocação, mas não tem, não fiquei triste nem nada não, porque o Tite é um cara muito inteligente, também entendo o papel deles, tem muito, muitos jogadores qualificados no mundo todo, então, assim, não fiquei triste em nenhum momento, pelo contrário, quando saiu a convocação e os jogos agora acontecendo, fico aqui na torcida, porque eu sei que se eu continuar trabalhando, fazendo o meu e as coisas dando certo, uma hora eu vou chegar lá também. Claudinho, é o Danilo do GE de novo, uma novidade nessa lista de convocação foi o Daniel Alves, queria que você falasse da importância dele para o grupo na disputa dessas Olimpíadas, como você também prevê essa parceria ali com ele, ele é um jogador que joga tanto na lateral como ali também no meio, queria que você falasse um pouco do Daniel aí no grupo e como que você vê jogando ao lado dele. Boa tarde, é, fiquei um pouco surpreso pela convocação dele, assim, não sabia que ele estava na lista, mas muito feliz por ter um cara desse calibre ali no nosso grupo, é um cara também que chama muito título, o cara que acho que mais ganhou o título na história do futebol, então, fico muito feliz de estar ali podendo desfrutar ao lado dele, é um cara muito importante, acho que é um cara que precisa no grupo, um cara mais experiente, como eu falei também, tem esse espírito vencedor, então, muito importante essa convocação dele, acho que o Jardino foi muito bem, também não, não desmerecendo os outros, mas, ele é um cara muito importante para o nosso grupo. Claudinho, aproveitar aqui, então, queria saber de você, qual a importância da empresa que está gerando o Bragantino, a Red Bull e o Bragantino, para você Claudinho, uma vez, que na Ponte Preta, a gente sabe que lá, parece que você não era tão valorizado, não era tão aproveitado e de repente, aqui no Bragantino, você deu a volta por cima, tanto que despertou aí as atenções de novo do time Campinino, qual a importância da empresa, do Bragantino, na vida do Claudinho, neste momento, um momento que você veio de Campinas, meio que desacreditado pelos Pontes Pretanos e chegou aqui em Bragança e ganhou essa oportunidade? Olha, acabei não tendo tantas oportunidades, mas não coloco culpa, nem falo que foi um erro da Ponte, pelo contrário, agradeço a Ponte, ao Santander, ao Corinthians, a todos os clubes que eu passei, eu acho que por onde eu passei, pude aprender um pouco para estar vivendo o que eu estou vivendo agora, então, agradeço a todos que, por onde eu passei, que me ajudaram, os que não me ajudaram também, fez eu aprender de alguma forma, eu acho que é isso, é só gratidão, só agradecer, estou vivendo um momento muito maravilhoso aqui no Red Bull Bragantino e espero continuar assim. Claudinho, eu ia perguntar se você voltava da seleção, mas o Loredos já perguntou, então o torcedor ele gosta de saber um pouquinho mais do dia a dia do jogador também, você está se preparando, é claro, para ir para fora, você está estudando inglês ou está estudando espanhol e fica animado de poder ir para a Olimpíada também e conhecer novas culturas, conhecer o Japão, te anima? Com certeza, me anima bastante, eu acho que são culturas diferentes, eu acho que é muito bom você aprender, e aprendendo, independente da cultura, independente do lugar, você ir conhecer, aprender, é bom para a vida, então ficou feliz e honrado de poder também ir para Tóquio, aprender lá a escultura deles, e olha, eu até estava fazendo aula de inglês sim, mas deu uma parada porque o calendário deu uma apertada aí, mas eu acho que independente se eu faço aula de inglês ou espanhol, essas coisas, não é muito por conta do futebol e sim para a vida, a gente precisa disso, então, claro que vai me ajudar bastante também no futebol, mas pensando mais na minha vida também.